Olá, iniciando mais uma edição do programa Espaço News Santa Catarina. Hoje o programa está recheado de matérias super interessantes, principalmente para você que está planejando aí se casar 2022, 2023. Nós vamos falar para as noivas, isso mesmo. Eu converso hoje com uma cerimonialista, uma decoradora, uma estilista e uma cabeleireira. Ficou interessado pelas nossas matérias? Se joga aí no sofá e fica comigo. Eu começo o programa de hoje com um papo super descontraído com a cerimonialista Sandy Schmidt Dias. Ela tem ótimas dicas para passar para você que está pensando aí em se casar em 2022 ou quem sabe até em 2023. Sandy, os noivos resolvem se casar. Com quanto tempo de antecedência eles têm que procurar uma cerimonialista? Assim que eles decidem casar, eles já devem procurar a equipe de cerimonial. Até mesmo porque a cerimonialista vai auxiliar, mesmo na escolha da data, quando é o melhor período para eles se casarem, dependendo de como é o estilo de casamento que eles querem. E também para auxiliar em outras informações, como o local do evento, sempre de acordo com o perfil do casal, o perfil do evento e disponibilidade de investimento também. Eu sempre recomendo pelo menos um ano e meio antes. Você viu os casamentos? Hoje eles são mais tradicionais? Ou as pessoas estão buscando um casamento mais espojado, sem muitos protocolos? A maioria dos meus casais escolhe casamentos diferentes. Então os meus casamentos, eles não são com tantos protocolos, casamentos clássicos. Eles optam por casamentos ao ar livre, casamentos mais informais, casamentos mais leves. Quando você fala ao ar livre, são casamentos realizados nas praias, no campo? Como é que é? Isso mesmo, praia e campo. Muitas vezes também no próprio espaço para eventos, dentro do próprio salão. Aí depende muito das preferências do casal. Hoje eles não optam mais pelo salão principal, então querem fazer lá fora no gramado, mais ou menos assim? Isso, isso. A maioria dos casais prefere casamentos ao ar livre, os meus casais, né? Tem casamentos clássicos também, na igreja, com todos os protocolos, mas a maioria opta mesmo por casamentos diferentes. Uma cerimonialista, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com uma equipe. E no dia do casamento, a cerimonialista, né? Porque se eles vão te procurar, é porque eles dão prioridade e querem que você esteja presente no dia da cerimônia. Você vai estar presente? Sim, eu não tenho segunda equipe, eu atendo com exclusividade, então em todos os casamentos para os quais eu sou contratada, eu estarei presente, eu faço questão de estar lá. A noiva é muito tímida, é normal, né? Muitas vezes a noiva fica tão ansiosa que chega no dia e ela fica tímida, fica um pouco mais ansiosa. Como lidar com essa ansiedade da noiva? Nós temos todo um trabalho realizado antes do casamento e as nossas noivas são super tranquilas, que elas chegam realmente preparadas para o casamento. Eu tenho toda uma preparação para que elas se sintam realmente seguras, para que elas tenham certeza de que vai ser do jeito que elas sonham. Então, eu não tenho esse problema com noivas nervosas, ansiosas. Como é que fica um casamento ao ar livre e de repente chove? Tem sempre um plano B? Sim, é muito importante que tenha um plano B, isso a gente já define antes, né? Lógico que eles têm a preferência de uma cerimônia ao ar livre, a gente prepara tudo para que seja realmente realizado o sonho do casal. Mas mesmo assim é muito importante ter um plano B e de preferência um plano B tão lindo e maravilhoso quanto o plano A. Mas aí como é que fica? Você deixa o plano B também montado? Então você tem que montar praticamente duas festas já que aconteceu o entrevisto. É, não necessariamente. Por exemplo, uma cerimônia ao ar livre, a gente sempre orienta que tenha tenda. Não exatamente no mesmo local da cerimônia, talvez num outro, num local alternativo, para que se por um acaso começar a chover, a gente transfere a cerimônia para essa tenda. Ou então, dentro do espaço para festa mesmo, tem algum ambiente bonito, a gente consegue fazer essa cerimônia no local também. E alguma dica para esses casamentos ao ar livre no campo, por exemplo? Sim. A dica que eu sempre dou é escolher o melhor período, o melhor mês, a melhor época para se casar ao ar livre. Sempre pesquisar sobre a climatologia, na internet mesmo, digita lá no Google mesmo sobre climatologia e já descobre assim quais são os meses que chovem menos e os que chovem mais. Passou aquele mês de maio, né? Que seria o mês das noivas. Hoje não tem mais isso, né, Sandy? Não tem mais isso. Qualquer mês é mês, qualquer dia é dia. Eu vejo muitos casamentos serem realizados aí até aos domingos pela manhã. Sim, durante a semana também. Sexta-feira, na semana que vem temos um casamento na quinta-feira, segunda-feira. Mesmo? Mesmo. Que bacana. Quando eu falei que eu ia falar sobre casamentos, uma pessoa disse assim, não, mas você está falando de casamento fora de época. O mês de casamento é mês de maio. Não mais. E não é mais assim, né, Sandy? Não. O mês mais procurado atualmente é setembro. Sandy, que dica que você deixaria então para as pessoas que já estão sonhando aí no próximo ano, porque tem que ser com antecedência, realizar esse sonho que é se casar ou renovar os votos? É, até para o próximo ano. O ano está tão concorrido que eu até diria que seria para 2023 já. Mesmo? Mesmo, mesmo. O ano de 2022 está bem cheio. Mas a dica que eu sempre dou para os casais é, antes de tudo, contratar a equipe de cerimonial, escolher alguém de confiança que possa auxiliar em tudo, tanto na escolha de data, de local, do perfil do casamento, do estilo, para que todos os detalhes fiquem alinhados e realmente de acordo com o perfil do casal. Porque eu sempre digo que é muito importante que os casamentos sejam diferentes. Em todo esse tempo, organizando casamentos, a gente nunca teve casamentos iguais. Todos têm que ter o jeitinho do casal e isso é fundamental para que eles sejam inesquecíveis, né? Então tem que ter a personalidade deles. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. E sabe o que eu mais gosto no final do casamento? É passar por uma mesa de docinhos, encher a mão e levar para casa para ir comendo no caminho. Olha só, a Adriana Zin deixou aqui hoje esse mimo maravilhoso para entregar para vocês. Ai, que legal. Para vocês irem aí se deliciando na volta para casa. Adriana é maravilhosa. Muito obrigada. Adriana é maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Adorei. Continuamos ainda o programa e falando sobre decoração. E desta vez a nossa convidada é a Silvana. Ela vai contar um pouquinho para a gente aí quais são as escolhas para os noivos para as decorações que são feitas aí externas, tanto no campo quanto na praia. Silvana, a decoração é parte fundamental, essencial para uma festa de casamento. Ela define ali um pouquinho da personalidade dos noivos, né? De cada noivo, é. Isso mesmo, é. Então tem casal que vem, quer uma decoração mais rústica, outro mais borro, né? Uma mais clássica, né? Então a gente faz de todos os gostos. Às vezes ele chega já com um projeto definido. Mas aquele projeto, quando você vai avaliar, não condiz com o local da cerimônia, com a proposta do casamento. Eles se dão liberdade para você se envolver um pouco mais e você opinar a respeito? Dão liberdade, daí a gente vai dando ideias. Fizemos reunião também no espaço com os noivos, né? Com o casal. Em cima do espaço a gente vai dando ideias e muitos deles a gente faz o quê? Vai mudando de acordo com os nossos projetos também. E o casal também aceita dicas, tudo, para tentar o melhor para eles também. As flores que são usadas num ambiente externo são diferentes das flores que são usadas num ambiente interno, né? Que flores normalmente você costuma usar? A gente pega mais plantas plantadas, porque essa tem mais durabilidade. Tipo folhagens. Folhagens, é. E daí quando é interno, daí é mais flores de cor, que daí a gente pega, a gente monta os aranjos, deixa tudo prontinho e leva daí nos espaços. E quais são as flores que são mais solicitadas? Hoje a gente trabalha mais o quê? Com mix de flores. São rosas, lírios, lisiantos, boca de leão, mini rosa, mini cravo, né? As tromélia, que é o principal, né? Que todo mundo ama, que é uma flor bem linda, né? Delicada, né? E ela tem maior durabilidade. O que que envolve tudo uma decoração? Não são só as flores. Então a gente tem uma equipe hoje de sete a oito pessoas, né? Que trabalham conosco. O tempo de antecedência que você monta os casamentos. A maioria é dois, três dias antes, a gente faz o quê? É o grosso, que é o layout do espaço. Então a gente vai lá, faz o quê? Ah, precisa um salão fazer o fechamento, a gente faz tudo. Aéreo, então isso demora muito. Tipo assim, guirlandas pra pendurar, tudo aéreo, as luzes de filamento, isso envolve muito trabalho. Tudo tá dentro do pacote quando você, quando o noivo fecha o casamento, já tá dentro do pacote. Tudo dentro do pacote. Então a gente faz do fechamento, teto, mesa de doce, rao de entrada, tudo completo. Então envolve muito serviço. Só que assim, a gente pega antecipado porque é o grosso, mas com as flores a gente só leva no sábado. Como a gente pega dois, três eventos por final de semana. Só que eu sei onde eu posso pegar e onde eu não posso. Porque tem salão que cede antes, tem salão que a gente só pode entrar no dia. Os casamentos realizados na praia, eles têm um layout diferente? Tem um layout totalmente diferente. Até a gente fez um não faz muito tempo na praia. A gente fez tudo de baixo, tipo de plantas. O ar livre, não tinha tenda, não tinha nada. Ficou assim, ó, um luxo do luxo, sabe? Então foi feito mais estilo borrochique. E foi feito o casamento bem na beira, assim, da praia, mas não foi pé na areia. Foi num gramado, mas pegava o fundo todo da água lá do mar, do azul todo, sabe? Fica assim, ó... Maravilhoso. Maravilhoso, sem comentários, porque é um outro estilo já de decoração. Que dica que você deixaria então pros noivos que estão aí se planejando, que querem casar e que sonham com uma cerimônia no campo ou na praia? Assim, ó, uma dica que eu vou deixar. Não deixe pra última horas, tá? Porque assim, ó, a agenda do ano que vem tá bem complicada. Muitos meses a gente já tem agenda fechada, que não tem mais data disponível. Então isso eu friso muito, porque dá pena quando os noivos ligam, querem marcar horário com a gente. E eu simplesmente, eu só pergunto assim, ó, que data que vai ser? Pra depois a gente poder marcar horário, sabe? Porque muitas datas a gente já não consegue mais pegar. Então essa é a dica que a gente deixa, né? Faça tudo com antecedência, não deixe pra última hora. Isso mesmo. Queria deixar um mimo aqui pra você, da Adriana Zin, ela que gentilmente deixou hoje aqui esses docinhos. Antes de estar falando de casamento, nada melhor do que um docinho pra você... Pra adoçar, né? Muito obrigada. Comer aí no café da tarde. E sim, agradecer a ela, né, que trouxe pra gente. Um amor, obrigada. Adorei a entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, que agora vamos fazer um breve intervalo comercial e eu volto já já e tem mais aí dicas de casamento pra vocês. Música